Fala do cheiro da tangerina, aproveitando esse gancho, fala da sua memória disso. Pois é, essa é uma boa lembrança, por exemplo, um exemplo disso. Eu estava na sala de minha casa e o meu filho Marcos começou a descascar uma tangerina. E aí eu estava lendo o jornal, mas eu fui agredido por aquele cheiro de tangerina inesperado. Não estava nem prestando atenção. É claro que eu já comia tangerina desde menino, quer dizer, então não é nenhuma novidade. Mas o que é estranho é isto, é que uma coisa que você conhece, a que você está habituado, de repente essa coisa se revela estranha e ou fascinante ou atordoante. Sim, não compreendeu? Quer dizer, então aí eu sou tomado por aquilo, por aquele cheiro. Que me diz alguma coisa, que eu não sei o que é, porque é intraduzível. Não é verdade? É intraduzível, eu não sei o que é. Eu sou tomado por aquilo. E há algo que aconteceu naquele momento na sala, que precisa ser comunicado às pessoas, só que eu também não sei o que é. Entendeu? Então, mas eu não posso desistir de dizer aquilo, eu não posso. No caso desse cheiro da tangerina, eu fiquei porque eu não sabia o que dizer. Eu não tinha, eu tenho um cheiro. O que eu vou dizer? Que cheiro bom? O que eu vou dizer? Não tenho o que dizer. Eu só tenho aquela sensação. Então, o poema é uma invenção. O poema é um artefato inventado para dizer uma coisa que não é a coisa que vai ser dita, porque é impossível traduzir em palavra o cheiro da tangerina. É impossível. O que você traduz, o que você faz, é criar um equivalente da emoção que você sentiu ao... Então, por isso que eu digo que a poesia não revela a realidade. A poesia inventa a realidade. Então, continua a ver o cheiro das tangerinas, e agora esse cheiro gerou uma outra coisa, que é um poema chamado Cheiro da Tangerina, que as pessoas vão ler e que vão incorporar a sua vida, quer dizer, como parte da sua vida. Entendeu? Quer dizer, eu não sou mega, e não vou, então, dar o meu poema como exemplo. Mas, por exemplo, a noite estrelada de Van Gogh, a noite, aquele quadro lindo, que tem aquelas nebulosas, aquele troço louco, aquelas espirais, aquela... Então, assim, cara, eu não quero saber como é que aconteceu aquilo. Eu sei que ele pintou aquele quadro, botou um chapéu, botou velas no chapéu para poder enxergar de noite, e pintou aquele quadro atordoante, fascinante, que não existe, porque aquela noite não existe, na verdade, não há nenhuma noite igual àquela que está naquele quadro. Então, mas aí, veja o seguinte, quando ele terminou de pintar aquilo, então, o mundo, quer dizer, que já era, né, as galáxias, o sistema solar, o planeta Terra, continua a ter isso, mas um quadro chamado A Noite Estrelada. Ele acrescentou ao universo, uma coisa que é A Noite Estrelada, que não existia antes. Então, a arte faz isso, e a poesia também faz isso. Então, acrescenta ao mundo, compreende? Acrescenta ao mundo alguma coisa que não existia. Então, essa é o que eu acho que é a função que a arte tem e que a poesia tem. Quando o poeta consegue, de fato, construir o seu poema, quer dizer, porque cada poeta tem uma maneira de ser, um modo de encarar as coisas. Agora, eu não costumo fugir dos problemas e dos dramas do mundo e tal, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho vontade, desejo, nem prazer de aumentar o sofrimento das pessoas. Sabe? Eu penso duas vezes antes de escrever certas coisas, porque eu quero ajudar as pessoas a viverem. Eu quero que a poesia, eu acho que a poesia, ela não tem que ser uma mentira nem um sentimento, mas, mesmo que ela parta do maior drama, da maior coisa, ela é uma alquimia que transforma o sofrimento em alegria. Alegria estética, compreende? Quer dizer, a finalidade da arte é a alegria, não é sofrimento. A arte mais doída... Pode existir um tipo de arte, que eu acho equivocada, que quer torturar as pessoas, que quer... Sabe como é que é? Estrangular as pessoas. A vida não vale nada, a vida é uma merda, sabe? Quer dizer, eu acho... Cada um faz o que quiser, eu estou fora. Eu não faço isso, não. Existem todos esses problemas, mas o meu esforço é por constatar o drama, transformar, fazer com que alguma coisa, alguma beleza, alguma coisa surja daquilo ali. Está entendendo? Quer dizer, mais ou menos isso. É bacana isso, porque eu vi muitas entrevistas suas, e aí quando você fala, principalmente na televisão, ainda desde Porto Alegre, aí quando você fala essa coisa, eu sou o Ferreira Goulart, às vezes, eu não tenho essa impressão, porque mesmo quando você não está... é quando eu não estou ouvindo sua voz num poema que você escreveu, foi a partir de você, na verdade, que eu me dei conta que é possível haver poesia fora dos poemas, né? E você já disse cada loucura nessas entrevistas, já me deixou com cada osso para roer. Impressionantes, assim, coisas impactantes, coisas que me forçaram a pensar sobre coisas que talvez não quisesse pensar e tudo. E isso quer dizer que os poemas, e quando não são poemas, as coisas que você está dizendo e está propondo nas entrevistas e tudo, são muito vitais. E isso mesmo que você está dizendo agora é muito bacana. E é engraçado de pensar isso, que eu já vi você dizer mais de uma vez, que quando você era garoto, eu não tinha bem certeza do que fosse poesia, você achava que poesia era uma coisa de gente morta. Eu gosto tanto dessa história do seu... da descoberta, né? É, porque... Não sei quantos anos você tinha. É, eu... eu... eu tinha uns 13 anos, por aí, e... 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 então... é... quando eu descobri que... que eu poderia ser... porque eu, como todo mundo, eu não sabia o que ia fazer da vida, né? É uma vida inventada, a gente já... já sabe que é. Como é que eu vou me inventar? Eu vou me inventar o quê? Estou sabendo, tá? Então, como eu tirei uma nota boa lá numa redação, lá na... Aí, eu... quem sabe... quem sabe... esse é que é o meu caminho. Aí a professora não me deu 10, porque havia dois erros de português. Aí eu falei, bom, se eu vou ser escritor, eu vou ter que saber a língua, eu vou ter que saber gramática, saber tudo direito, fotografia, fazer tudo direito. E comecei a... a ler gramática. E passei dois anos só lendo gramática. Eu falei, eu sou meio pirata. Só lia gramática, não lia mais nada. Então... e... e... agora, olha... Gramática de Eduardo Carlos Pereira. Gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira. Então, atrás, tinha uma... uma antologia de poemas. Desde Camões, Bocais e tal... Até... Você estava estudando sozinho? É. Foi estudar gramática... Sozinho. Pegaram a gramática lá, porque existia as gramáticas lá que eu tinha estudado antes, né? Que se passava, que a professora passava no colégio. Mas eu nunca tinha lido gramática a fundo, né? Nunca tinha aquele negócio. Faz o exercício, pega a nota, tá tudo bem. Mas já que eu ia ser um profissional da literatura, eu tinha que... Aí eu lia gramática a fundo, pra aprender mesmo. E aí havia esses poemas, desses poetas. Mas... Camões, Bocais... Bilac. Bilac. É uma profissão de mortes, de difuntos. É uma coisa que antigamente se fazia. Os que faziam já estavam mortos, já, então... Então, agora eu... É estranho que eu, mesmo assim, eu decidi ser poeta, assim, adotar uma profissão de difuntos. É uma coisa geralmente inspirada. Mas aí, eu, claro, nisso comecei a escrever meus poemas, aí tinha minhas irmãs lá, aí liga aquele negócio e tal. Um outro irmão meu ficou preocupado, mais velho, chegou, me chamou no canto e falou, olha, o que você tá se metendo? Aí... Porque perto lá de casa, tinha uma casa grande lá, de uma família rica, e tinha um cara da família que tinha ficado meio pirato. Porque ele ficava na janela fazendo discurso e declamando poemas. Aí meu irmão pensou que eu ia ter o mesmo destino. Ela falou, só uma cuidada, porque poesia, enquanto pra mim era coisa de difunto, pra ela era coisa de maluco, né? Então, porra... Eu sei que aí, mas aí a minha irmã, a mais velha, a Concita, falou assim, olha, você sabe que o pai da Iracema é poeta? Eu falei, ah, não acredito. Não, é poeta, ele mora aqui perto. E aí, ele era poeta, tanto que a filha dele chamava Iracema, o outro filho chamava Horácio, o outro filho chamava Homero, o outro filho chamava Lucrécio. Era tudo assim. E aí, eu fui... Foi ver um poeta. Foi ver um poeta de verdade, de carne e osso. Aí, cheguei lá, nossa, não, não, eu achei, não... Ele tava de tamancos, com uma camisinha, um negócio, uma casinha pequenininha. Mas o poeta pra mim era Byron, com aquela cabeleira, era Castro Alves. E ele não parecia poeta. Eu olhei e fiquei meio desconfiado, bom, mas aí ele foi o primeiro poeta que eu conheci, aí que leu os meus poemas e que se entusiasmou e aí me levou pra um jornal lá. Porque o problema todo é que a cidade tava cheia de poetas. Eu achava que tava tudo morto e tava cheio. Eu tinha abraço pra Lisboa, lá pra Lisboa, tinha poetas e uma cidade. Aí, eu fiquei amigo de uma pessoa de poetas que tava tudo lá, da minha idade, uns mais velhos, outros. Aí, eu passei a participar da vida literária da cidade, porque a cidade não era grande, mas eu vivia lá na minha casa e até então a minha ocupação fora do colégio era jogar pedra nas pessoas. Eu era um pivete, meu apelido era periquito. O outro colega meu era esmagado. E o outro era, eu desculpa a expressão, espírito da garagem da bosta, era o terceiro. Nós éramos uma trinca. E esse era o meu mundo. E, então, eu, quando me tornei ledor de gramáticas, quer dizer, eu rompi com eles, porque eles ficavam gritando, assoviando e me chamando pra eu ir pra rua. Mas aí, eu não queria mais ir pra rua, eu queria ficar lendo. Mas também não fazia amizade com ninguém, até que eu conheci o poeta Manuel Sobrinho, que era o pai de Irassema e do Horácio, e do Homério, e do Lucrécio, e do Vigílio. E aí, entrei pra literatura. Foi assim que eu comecei. Entrei pra literatura, assim, dessa maneira. Pelas mãos do poeta Manuel Sobrinho. Pessoa linda, pessoa legal. Uma gente muito legal ali. E ele te deu livros? Ele me deu, ele me deu o negócio é o seguinte, que ele me deu um livro pra eu ler, que era do Pinho Salgado. O Pinho Salgado era... O Pinho Salgado era o cara da extrema direita, integralista. E eu não sabia de nada, porque eu era um alienado complexo. Eu lia, tá bom, Pinho Salgado. Nunca tinha ouvido falar. Fui ler, achei chato. Achei um livro chato. Bom, mas também não falei nada com ele. Mas achei aquele livro chato. Não li, né? Li um começo, achei chato demais. Aí não li. E aí ele me disse, não, você precisa ler o tratado de versificação do Olavo Bilac. Quer dizer, aprender a fazer versos rimados e metrificados. Decassílabos, dodecassílabos, ondecassílabos, entendeu? Aí, isso aí foi importante. Aí eu passei a estudar versificação, tratado de versificação. Eu aprendi tão bem a fazer versos rimados e metrificados, que eu comecei a falar ainda com a sílaba. Eu conversava. Tirando onda. Eu fiquei tão viciado com aquilo, porque você fica. Barababá, 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 daqui a pouco você já vai falando. Eu falava ainda com a sílaba. À toa, não era de propósito, não. Qualquer coisa já saia metrificado, já.